Hoje nós estamos aqui em uma audiência pública com o deputado Duarte Júnior, onde nos garantiu o direito da nossa isenção de IPVA e licenciamento. Para você, mototaxista, que tem placa vermelha e que está legalizado, por isso precisamos nos legalizar para que a gente tenha adquirido esse nosso direito, que já está garantido por lei. A solicitação do benefício será feita pelo portal da Cefaz, ou seja, pelo site da Secretaria do Estado da Fazenda. Feito isto, a Secretaria da Fazenda vai conceder a isenção e automaticamente o Detran toma conhecimento via sistema. A gente está diante de uma importante conquista, mas não há protagonista, não há super-herói. Não existe ninguém aqui melhor do que outro alguém. Juntos nós somos mais fortes. Por isso eu trago aqui em conclusão uma indicação parlamentar para a redução das taxas, para a habilitação dos concursos públicos. Eu acredito muito que nem todos os políticos são iguais. E que o senhor está comprovando mais uma vez que eu posso confiar que existem políticos bons. Você é um deputado que está trazendo um exemplo, não só para o Brasil, gostaria que surja outros deputados com caralho, com responsabilidade que você está tendo. Vou dizer que ele não é o melhor, só para o melhor do Brasil. Olá, meu nome é Nogueira, sou apresentante da categoria de sindicatos mototaxistas de Caxias. Quero agradecer a isenção do IPVA. Isso é um benefício muito, mas muito bom para a categoria de mototaxi, não só de Caxias, mas como tudo do estado do Maranhão. Quero agradecer e falar para os companheiros de Caxias, que a gente nunca parou, sempre trabalhando em benefício da categoria. Muito obrigado. Obrigada, Duarte Júnior. E obrigada a todos vocês de Caxias. E não podemos esquecer de lembrar que juntos somos mais fortes. Legenda Adriana Zanotto